Olá, meus amadinhos, tudo bem com vocês? E hoje, né, bem de tardezinha, mais um final de domingo, graças a Deus, mais um dia de vitória alcançada. O serviço nunca para, né? Hoje nós estamos aqui, mais uma vez, né, e depois está procurando ali o milho, a gente tem que preparar, né, a gente comprou o milho inteiro e concentrado, né, de postura, de crescimento, para estar fazendo, né? A ração do quinchinho, e eu vou mostrar ali, que está só a bagunça. Hoje eu não varri no pátio, né, domingo, eu descei para descansar um pouquinho, né, para saber que não varri. Lá tem uma redinha debaixo da árvore, e vamos virar a câmera para vocês acompanhar aqui um pouquinho, tá bom? E aqui a gente trotura o milho, né? O meu esposo está troturando o milho da gente tratar da criação. Um barulho grande, né? Mas é isso aí. E hoje ele não troturou na parte da manhã, porque tinha um pouquinho, né, e ele pôs a ração que estava pronta, né, mas tem que preparar essa, porque senão amanhã não tem. E aí ele está preparando para dar para eles, é para os quinchinhos, para as galinhas, a gente dá tudo, é o milho troturado. A gente não dá só a ração, só o milho, tá? A gente faz ele, mistura o concentrado, que é as vitaminas, né, que vem pronta para a gente misturar, e aí para dar para as galinhas, tá? Às vezes é tudo tratada, alimentada com ração. Ração de engorda, ração de postura, conforme cada um é utilizado, a gente dá, né? Tem as galinhas que são poiedeira, né? E os frangos de engorda. Meus frangos de engorda, eu tenho pouco, né? Já abati quase todos. E olha o que eu quero mostrar aqui para vocês, ó. Isso aqui são os novos pintinhos, frango de corte, né? A gente comprou 50 e já estão desse tamanho, já estão virando franguinho, crescem super rápido, tá? Eles estão com, acho que ainda não completou direito 30 dias, mas já está, se não tiver já 30 dias, está passando, está perto, está chegando perto. De cá, ó, são os frangos caipira, né? Já está quase no ponto de abate. Aqui tem bastante, já tem esses três aqui, mas o resto está para o lado de lá. E aqui, nessa repartição de cá, isso aqui é os lixos que eu vou varrendo. Quando cai bastante folha das árvores, eu vou varrendo amontoando aqui e junto com esterco de galinha. Depois a gente dá uma sapecada, né? Para fazer adubro para a horta. E hoje tem uma galinha que está tirando pintinho. Fui ali uma horinha e os ovos já começou a abrir, né? E as galinhas já estão preparando para o pouso, olha. Vai chegando de tardezinha, já vai dando jeito de ir para o puleiro. Mas, dessa parte de cá, elas dormem, as casinhas são baixinhas assim, ó. Só para ter sombreiro mesmo. E elas dormem naquela casinha pequenininha lá e um pouco por aqui e assim por diante. E as de cá, que fica cercado de cá, são as galinhas que botam. Deixa eu abrir aqui para vocês dar uma olhadinha. Hoje, eu já apanhei os ovos. Essa daqui mesmo, aproveitou que eu abri aqui e ela passou de lá para cá. As galinhas que estão botando, eu não uso deixar junto, não. Mas só abrir o portão, ela vem. Deixa eu ver se eu consigo fazer ela voltar. Todas as vezes que eu vou passar lá, algumas usam de me dar um lezinho e acaba passando. Ó. E ela acaba aproveitando que eu abro aqui o portão e acaba passando no meio. É, aí eu deixei ela de lá um pouco para ela prender. Elas gostam de ir lá um pouquinho, mas daí fica doido para retornar. Aí eu pego o cabo que deixa um pouco de lá. E essas poiedeiras daqui, ó, são galinhas poiedeiras. Aqueles pesadão que eu comprei para abate, aí veio algumas fêmeas junto. E eu peguei e não quis matar as fêmeas. Deixei, vamos ver como que vai dar, né? Eu estou achando que elas ficam muito grandes. Se elas estiverem muito pesadas, olha o tamanho dessa, ó. Ela ficou bastante grande. Essas eu não comprei como poiedeiras. São aqueles frangos rode pesadão, né? Agora essas de baixo já são, sim, as poiedeiras. Essa aqui de trás também. Mas essa aqui veio umas três no meio dos frangos de corte pesadão, né? Eu fui e não quis matar elas, não. Aí tirei um frango também para virar o galo, né? Que é isso aí. E a gente vai ver o que que vai dar, né? Os ovos deles a gente põe chocar na galinha caipira. É isso a minha intenção, né? E hoje a galinha começou... Vamos entrar aqui na casinha. A casinha aqui está bem suja. Porque aqui é, na verdade, a casinha, mas também é o puleiro delas. Ela já está empuleirando. E de cá a galinha começou já. Eu achei que ela está tirando bem rápido. Para mim que não era para ser agora. Está escuro, porque aqui já está escurecendo. Eu usei caixote assim, para fazer o ninho para ela. Eu pus três galinhas chocar. Nesse tempo eu não uso. Vamos ver aqui. Ela já está com uns três a quatro pintinhos soltos aqui. Que tirou. Nos outros está molhadinho. Esse aqui foi o primeiro que saiu, né? Ela está com quatorze ovos, né? Então vamos ver quantos que vai tirar, né? Olha. Está bem escuro, mas está dando para ver ela ainda, né? Então hoje ela começou. E vamos ver amanhã, né? Amanhã é para ela amanhecer durante a noite. Usa tirar todos. E vamos ver, né? Se passar de manhã e não vai tirar mais. Aí está essa daqui chocando, né? Eu coloquei ela chocar. Assim que ela estava empirriando, o que a gente fala. É quando está começando. Querer, né? Chocar. Aí foi três uma vez, fui e deixei. Três chocar. E essa de cá eu deixei aqui nesse caixote. É mais para o lado de fora. Também está chocando. A quantia de ovos que eu coloco é treze a quatorze ovos, né? Não uso colocar muito para não atrapalhar. Porque conforme colocar ovos demais, a galinha não dá conta de tampar, né? E acaba perdendo bastante e não tira tudo. E eu vou fechar aqui de novo. Então, é isso aí. De cá eu tenho essas galinhas pretas, que ainda não está botando ainda, mas já está quase chegando o ponto, sim. Essa aqui também, ó. É uma outra galinha do pesadão que eu falei, tá? É comprados os pintinhos. A gente chama de pesadão. Compra como pesadão. E todas essas duas aqui, é, ó. Esses dois. Eu deixei eles, né? No caso, aqui tem quatro delas. A gente deixou para ver como que vai ficar. E aquelas pretas lá, são ovos da poiedeira preta, tá? Daquela galinha poiedeira preta. E aí eu ponho os ovos dela chocar, tá? Com o galo caipira. E dar essas galinhas assim, desse jeito, tá? Elas já estão perto de começar a botar também. Aquela poiedeira que está lá, ó, tá? É, são, é os ovos delas que deu essas galinhas pretas que estão do lado de cá. Tipo essa aí que está tomando água. Então é isso aí. Então aqui eu já estou tendo umas cinquenta. Entre franguinho, galinha e franga. Eu acho que eu já estou tendo umas cinquenta cabeças de galinha aqui. Rende bastante, bem rapidinho. Eu não queria ter posto mais chocar porque não precisa tanto também mais, né? O milho está muito caro. Mas eu estou querendo já passar para frente um pouco desses, né? Vender um pouco. Então aí eu pego e começo a pôr chocar de novo, né? Para não ficar sem. Da maneira que vai crescendo, a gente abate um pouco. Vende também. E assim a gente prossegue, né? E aqui está, ali é a caixa d'água, né? Ali é o distribuidor d'água. Está vendo que a gente colocou tudo assim, usando. Uns a gente montou, outros a gente comprou os bebedouros já pronto. E fez essa instalaçãozinha de forma que vai para todas as casinhas da galinha. E passa o dia inteiro com água. Eles não precisam da gente estar repondo. E de cá é a Rosinha, né? A Rosinha... Olha a Rosinha, ó. O tamanho da barriga dela. A Rosinha está de qualquer hora, né? Já está bem perto. Para ganhar leitãozinho. A gente está esperando o bebezinho dela chegar. Está bem barrigudinha já, ó. Né, Rosinha? Oi, Rosinha. Olá, Rosinha. Andou fuçando barro, né? Hoje também eu não limpei, não lavei aqui. Porque eu já tinha lavado, né? E o muito que eu fico sem lavar é um, dois dias. Não passa muito porque não ficou o odor muito forte. E é isso aí, né? O videozinho do finzinho de tarde. Mostrando, né? Minhas criação e os pintinhos também que estão chegando, né? E mostrando de tudo um pouquinho para vocês nessa tarde. E esse é mais um vlog, né? Da Irene. Espero que tenha gostado. Tá bom? Ah, e eu quero levar ela para vocês. Eu limpei os milhos. Quero mostrar para vocês como que eles estão, tá? Olha aqui, ó, os bichinhos. Tá um bonitinho, né? E aqui é o meu plantiozinho de mandioca. E eu plantei bastante abobrinha aqui. E olha o jeito que estão os pezinhos de aboca. Estão bem feinhos. Pensei que não ia nem prestar, porque não chovia, não chovia. E aí fica com carência. Olha aqui, tá dando uma abobrinha. Tem até uma abobrinha já aqui, ó. Ali no meio da folha, ó. É a primeira. Que maravilha. Eu nem tinha visto. Tô vendo agora também. De cá, ó, é o plantio do milho, né? Que eu já mostrei, já andei mostrando. Deu do nascimento. Deu de quando ele nasceu. Deu de quando ele germinou, né? Só que a gente plantou um corte aqui, até grande pra lá. Mas deu muito ave silvestre, né? E andou detonando tudo. Mas ficou essa parte. Tem poucos dias que eu consegui, né? Passar a inchada aqui. Tá limpinho. Tava muito mato, né? Eu passei a inchada. Mas teve uns bichinhos que furou os pés de milho, né? Mas ainda vai dar pra escapar. Que eles estão desenvolvendo, né? E já tá com uns dois dias que deu umas duas chuvinhas leve aqui. Era pra gente ter plantado bem mais coisa. Mas a gente não tem um sistema de irrigação aqui. E não ia adiantar estar plantando. Porque sem chuva não ia virar. Então a gente deixou só com esses mesmo. A gente deixou só com esses plantios mesmo. Porque ia ser jogar semente e adubo fora. E porque as mínimas coisas que a gente plantou aqui com a falta da chuva. Não está, né? Prosseguindo. E tem alguns pezinhos de melancia que eu plantei assim. Tá indo na raça. Porque o pouquinho que vai chovendo fininho vai dando pra eles sobreviver. Os pés de abóbora que tá melhorzinho um pouquinho. São esses aqui pro lado de cima. Porque aqui pega até assim parece que é mais fresco o local. A terra mais fofa. Não seca tanto aqui. Mas tão bonito, ó. As melancias já estão soltando florzinha. É muito bom. E eu tô trazendo vocês pra passear aqui, tá? Eu gosto desses finzinho de tarde. Dar açaí assim. Tomar um arzinho do fundo do quintal, do campo. E é maravilhoso. E esses pés de abóbora é assim, ó. Falta chuva. Você olha assim. Eles estão secos. Mas de repente dá um, basta uma chuva pra eles recuperarem as forças. E começar a produzir. Esses daqui logo vai produzir. Porque essas duas chuvas que deu, eles vão desenvolver bastante. Tem pra cá também, ó. Olha lá. É meu barraco, minha casinha. Esses da folha diferenciada aqui são pé de moranga. Não é abóbora, é moranga, né? A gente plantou de cá. E tem vários plantados assim, ó. E de cá tem mais pé de melancia. E tá indo. Quando a gente pensa que não vai dar, eles começam a desenvolver. Tá florindo. Tá desenvolvendo bem. Logo eles... Começam a produzir. Que já está florindo e... Choveu no tempo certo. Então os outros pezinhos de moranga tá desse tamanho aqui. Eu dei uma cobertura de adubo nele já, né? E assim eu encerro esse vídeo, tá? Esse passeio com vocês. Espero que tenham gostado. E até o próximo passeio de tardezinha. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Falou, pessoal. Falou. Até o próximo vídeo.